Tem uma fruta cítrica, a maçã, que é uma fruta semiácida, o limão anti-inflamatório, a babosa ajuda também ali na questão de acalmar o estômago, desinflamar o estômago. Então, muito bom aí esse suco. Posso tomar o suco de babosa com açafrão e maçã com limão? Sensacional! Sensacional! Babosa, açafrão, maçã e limão. Observação, babosa. Babosa, você tem que ter certeza que você tirou as toxinas da babosa. Tem um processo para tirar as toxinas, beleza? Segundo ponto, açafrão. Se você conseguir a raizinha do açafrão, é muito mais saudável para você, beleza? Porque tem açafrão que está adulterado, né? Terceiro ponto, maçã. Pode colocar maçã com casca mesmo, só tira a sementezinha, né? Corta ela. Limão, você pode espremer o limão, não precisa bater ele junto no suco, espreme ele, beleza? Terceiro ponto, coe na peneira e depois coe no pano de prato, porque tem que passar só realmente o líquido. Não pode passar fibra ali, porque senão você vai fazer uma nova digestão, beleza? Aí você vai tomar esse suco que horas? Em jejum, se você não se estimar, não se estimar. Em jejum, pode tomar no intervalo da manhã, tipo 3 horas depois do café da manhã ou 3 horas depois do almoço. Então pode ser umas 10 da manhã ou 11, 11 e meia, a tarde, umas 3 da tarde, 4, 4 e meia. Aí você pode tomar esse suco umas 2 vezes ao dia. Sensacional aí. É babosa, safrão, maçã e limão. Perfeito aí. Tem uma fruta cítrica, a maçã, que é uma fruta semiácida, o limão anti-inflamatório. A babosa ajuda também ali na questão de acalmar o estômago, desinflamar o estômago. Então, muito bom aí esse suco. Posso encaixar o suco aloe vera Forever? Pode. Você pode tomar o aloe vera ali na água em jejum. Alguns passam mal ao tomar o aloe vera da Forever em jejum. Mas é porque o corpo, às vezes, não está lidando bem naquele momento. O que você faz? Pega o aloe vera da Forever e coloca ali no suco detox, entendeu? Bate no suco detox de melancia, você nem vai sentir o sabor e, às vezes, o seu corpo consegue lidar, entendeu? Então é uma forma de você conseguir tomar ali o aloe vera, mas pode sim tomar no chá ou no suco ou no short, beleza? Beleza? Babosa líquida em casos naturais pode ser usada? Geralmente, é... Lou Leverton, né? Geralmente, sim. Aquelas babosas que já vendem líquida, né? Geralmente, já está ali, eles já tiram as toxinas, tá bom? Geralmente, né? Não vou dizer que todas são confiáveis, mas a maioria eles tiram as toxinas, entendeu? Mas é bom você perguntar, essa babosa aqui, ela é segura para tomar mesmo e tal, né? Para a pessoa que está... Gente, chia é bom... Eita, é... Gel de chia é bom? Então, Julio, sim, é muito bom o gel de chia, mas é aquilo que eu disse para vocês, né? Não adianta só o gel de chia, tem que fazer os outros hábitos, né? Os outros hábitos. Então, quanto mais coisas você pratica dos hábitos da rotina desintoxicante, mais rápido você se livra. E aí você vem, e aí você vê que o prazol não resolve, antibiótico não resolve, tomar remédio natural não resolve, e aí você vai para o último recurso, tentar mudar a alimentação. E aí você começa a fazer restrição, 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 até daquilo que podia te melhorar. E aí você vê que quanto mais você restringe, mais a situação piora. E aí E aí